Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas Turismo, entretenimento e muito mais Eu acho que isso pode ser a única e maior culminação de efeitos e tecnologias que nunca foi feito Isso foi ótimo, isso foi incrível Não há palavras para descrever o que eu já percebiu É como você estava em um filme, você estava em um filme E isso é o que faz esse carro especial, eu acho É muito melhor do que tudo que eu esperava É tão imersivo e real Eu não sei, é por far o melhor carro que eu já fiz É só exceder todas as expectativas Embarque toda semana com a gente no programa Faça as Malas Turismo, entretenimento e muito mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí